Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos falar mais uma vez das caixinhas do site Logo Fantástico. Hoje vamos fazer o unboxing da caixinha do mês de janeiro, que é esta caixinha aqui. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, tal como já vos mostrei, a caixinha é assim, bem simples por acaso. Não sei se eles estão a tentar mudar o design, pode ser uma coisa um bocadinho mais simples, mas eu gostava mais das caixinhas antigas, pelo menos a parte de fora. Portanto, estas caixinhas acabam, infelizmente, por ir para o lixo, acaba por ser um grande desperdício. Portanto, olhem, se até puder ser uma coisa reciclável ou o que for, melhor. Então, a frase é Revive, Refresh, Recycle. Temos a nossa mini L, como todos os meses. Este mês temos a L com a nossa Queen Bee, Beyoncé. A revistinha que traz os produtos do mês e algumas informações que vocês queiram. E, então, temos o nosso papelito amarelo e os nossos seis produtos de beleza, que, por acaso, este mês são sete únicas exclusivamente, porque um é um kit de dois produtos. Vou usar aqui a minha revistinha como cábula e vamos falar sobre cada um dos produtos que vem na caixa. Ora então, o primeiro produto é da marca E-Cooking e este é o único produto que já sabíamos que ia aparecer, porque apareceu no Sneak Peek no mês passado. Este é um serum, exato, de quantos mililitros? 10 mililitros, portanto, um serum deluxe. Os serums costumam ser 30. Portanto, este é da marca E-Cooking e é o Moisturizing Serum. 10 mililitros, valor estimado 21,50 libras. Vou-vos mostrar aqui. É assim. E, então, diz, devolve a hidratação perdida à tua pele com este serum não gorduroso e não pesado, cheio de ácido hialurónico para reduzir a aparência de finas, rugas e linhas de expressão, com uma fórmula vegan e livre de parabéns e fragrância. Portanto, não tem perfume na composição do serum, nem tem parabéns e é completamente vegan. Pôr um bocadinho nos dedos e pôr na pele. Pronto. Vamos ver. Ora, de seguida temos um lápis de lábios full size, creio eu. Não, isto não deve ser full size, deve ser um deluxe, se bem que um lápis deste tamanho, eu acho que isto será full size. É da marca Lord & Berry e este é o Ultimate Lip Liner no tom nude. E este vale 15 libras, isto é full size. Portanto, é daqueles lápis de lábios com uma cor nude, por acaso adora a cor. Só não acho, não acho piada. Vá, não adoro o facto de ser daqueles lápis de lábios que têm que se afiar, assim mais antigos, eu prefiro aqueles retratas. No entanto, os meus lápis de lábios favoritos, nonsense, são da MAC que são de afiar. Portanto, estou-me a queixar, mas os meus favoritos são mesmo de afiar. Diz então que tem óleo de macadamia na sua composição e extratos enriquecidos com LXB complex. Amacia e aplica desde a primeira... Amacia, os seus lábios desde a primeira aplicação. Completamente waterproof e com alta pigmentação. 15 libras, muito bem. De seguida temos provavelmente o produto que eu fiquei mais contente por receber, sendo que ainda não abri para ver, que são uns... isto não é, como é que eu acabei de dizer, é como se fossem discos de algodão reutilizáveis. Isto é ótimo para... pronto, para sermos um bocadinho mais ecológicos em algumas coisas. Óbvio que é impossível sermos completamente eco em tudo na nossa vida, principalmente nesta indústria da beleza é muito difícil, mas se pudermos adotar alguns hábitos um bocadinho mais amigos do ambiente, acho que sim. E o facto de ter estes disquinhos de algodão que são reutilizáveis, portanto usa-se com os nossos produtos pontos para lavar e está pronto para ser utilizado outra vez como novo. Isto é uma ótima iniciativa. E eu já tinha visto na internet montes de coisas deste género e andava-me a perguntar onde é que eu poderia comprar uma coisa destas. E agora vem aqui. Isto é da marca Glove, que é aquela marca que também tem aquela luva de microfibra que ajuda a desmaquilhar-se sem produto. Pronto, isto é exatamente a mesma marca. Estes são os Reusable Makeup Removing Pads e este é um pack de 3. Diz que podem... Claro que isto é muito pessoal. Salva até 150 por mês. Pronto, deixem-me só ver como é que isto é. Ter, sei lá, 6, por exemplo, era o ideal para mim. Até vou ver no site da Look Fantastic se dá para comprar isto. E assim eu tinha 6 e ia entrecalando. Pronto, são assim então. São estes discos bem macios por acaso. Tipo, parece-me um estilo pelo microfibra. São assim então desta cor, super macios. Vocês começam... Se usarem água micelar, desmaquilham-se com estes discos de algodão reutilizáveis, põem para lavar, aquilo sai tudo a porcaria, ficam com o nóis para ser utilizados. Usam tónico, põem o tónico no algodão, não, passam-no por aqui. Usam isto, põem para lavar, ou lavam mesmo manualmente e está feito. Acho isto maravilhoso. Mesmo. Então, isto é para minimizar, obviamente, o uso de coisas, quer dizer, descartáveis e ser um bocadinho mais sustentável. Diz que então os três valem 7 libras e 11 pênis. Agora, de seguida, temos um produto da Myo Skincare, que é uma marca que eu até já tive uns produtos para tomar banho de imersão e gostei bastante. Neste caso, havia três opções e eu fiquei bastante triste por receber esta opção, porque era das três opções que poderiam sair na caixa. Portanto, é aleatório. Esta era a que eu menos queria, mas olha, foi como saiu. Isto é um produto Deluxe de 30 ml. Eu acho que, portanto, será um Deluxe bem grande, porque isto deve ser... Como são produtos de corpo, são produtos provavelmente para ir do chão para cima. No entanto, 30 ml é gigantesco. As três opções eram o Boob Tube, que era, portanto, um creme para o peito. Outra opção era o Skin Tight, portanto, era um creme para tipo celulite e firmeza da pele. E o terceiro era Shrinked Fit, portanto, também devia ser à volta de celulite e firmeza da pele. Pronto, no geral. Eu preferia qualquer um dos outros dois do que o creme de firmeza para o peito, porque, sei lá, não há uma necessidade. Eu tenho um peito pequeno, portanto, nem sequer é uma coisa que me preocupo. Mas, pronto, eu recebi o Boob Tube e, pronto, vou experimentar o Boob Tube. Isto é, então, para revelar um peito mais suave, mais firme, com uma infusão de ingredientes que beneficiam esta zona. Papai ácido hialurónico, chá verde, cafeína, tal, 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 tal. Pronto, este, então, é assim. O Boob Tube, pronto, eu fico um bocadinho triste por ter recebido este, mas, olha, é o que é. De seguida, temos dois produtos e, por causa destes dois, então, que é tipo o kit de dois, é por isso que este mês são sete produtos em vez de seis. Isto é da marca Australian Body Care e é o T... Não, 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 estou a ver o errado. Sebastian Professional. E este é o Dark Oil Lightweight Shampoo and Conditioner. Portanto, vem um shampoo e um condicionador, os dois pequenos de 50 ml. Portanto, deluxe, ótimos para viagem. Isto vale sete libras e noventa e dois pennies. E, então, diz que é com infusão de uma mistura de óleos especiais nutritivos, jojoba, argão. Este shampoo e condicionador Duo são eficazes em limpar e condicionar o cabelo sem deixar pesado. Usar regularmente para ver resultados e melhoria na qualidade do cabelo, volume e brilho. Portanto, assim. Honestamente, nunca experimentei shampoo e condicionador da marca Sebastian. No entanto, eu já usei alguns produtos de styling desta marca e eu adorei-os a todos. Portanto, estou muito, muito curiosa. E nas minhas próximas viagens, sem dúvida, que eu vou levar este kit. Shampoo e amaciador é maravilhoso. E eu até me vejo, sinceramente, a reaproveitar esta embalagem, porque isto dá um jeitão gigante. Ok, por fim, sim. Agora sim, da Australian Body Care, temos o Tea Tree Oil Blemish Stick de 9 mililitros, que vale 9 libras e 99. Mais uma vez, produto Deluxe. E este é um Spot Stick com Tea Tree Oil, que é um ingrediente da árvore do chá, que é ótimo para borbulhas e spots e etc, etc. Com efeito cooling, refrescante antibacteriano. Prevém, portanto, evita que venham borbulhas e ao mesmo tempo ajuda a nutrir a pele. Também tem o Itch Hazel. Ah, e também dá para picadas de insetos e irritações na pele. Que bom. Pronto, então é assim, um Spot Stick. É assim este tubinho, portanto, lá dentro tem mesmo um óleo ou um líquido, mas isto parece mais óleo do que propriamente uma água. E isto poderá ser, se calhar, uma rollerball. Exato, rollerball. Depois vocês põem nos sítios a tratar. E então vale R$9,99 e foi o último produto da caixa deste mês. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Eu gostei bastante da caixa. Temos, acho que, dois produtos, então, full size, exato. São os discos que foi, sem dúvida, o meu produto favorito. E nem que exclusivamente porque é uma coisa que eu já andava a pensar comprar. E acho que é uma coisa que, para além de ser... Isto é uma caixa que acaba por ser um bocado consumismo, vamos lá pensar. E o facto de vir uma coisa que é um bocado anti-desperdício num conceito, um bocado de consumismo, eu acho muito bem. Portanto, produto favorito e produto full size. Temos outro produto full size, que é o lápis da Lord & Berry. E depois temos, então, Deluxe, Deluxe, Deluxe e o próprio do Stick também é Deluxe. Portanto, acima de tudo, acho que foi uma caixa boa. Isto, não sei, pronto, eu estou muito contente com estes discos. Quer dizer, são só uns discos que eu utilizava, mas eu estou super contente com os discos. O que é que eu vou fazer? Achei que foi uma caixa boa. Mais uma vez, sinto que me estou a repetir, mas nos últimos meses, nenhuma caixa me tem impressionado assim tanto. E não é que isto não seja bom, porque por algum motivo eu subscrevo esta... Tenho esta subscrição e pago esta subscrição há 3 anos. Mas, principalmente no início do ano passado, eu senti que houve caixas que eu fiquei mesmo, meu Deus, surpreendida. E nos últimos meses do ano passado, 2019, e esta agora a primeira do ano, ainda não tive aquele... Meu Deus, que caixa fenomenal. No entanto, uma caixa boa. Adoro o facto de isto estar aqui. E mais uma vez, como aliás, em todas as caixas, vale muito o dinheiro que se paga para a quantidade de produtos que estão aqui e para o que eles valem no total. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de dizer aí embaixo nos comentários, mais uma vez, como fazemos todos os meses, se recebem a caixa, o que é que acharam da caixa este mês e se já experimentaram algum destes produtos, digam também em baixo o que é que acharam. Quero muito saber as vossas opiniões e vamos conversar sobre a caixinha no mês de Janeiro. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.